Música Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu sou o Dudu, também conhecido como Carlos, também conhecido como Fox e também conhecido como um viciado em pudim e café. E hoje vamos estar apresentando o programa Open Maker na TV, onde vamos falar um pouco sobre quem somos, o que fazemos e dar alguns exemplos de projetos e o que andamos produzindo aqui no Open Maker. E hoje vou apresentar aqui a nossa plateia bonita, né, que estamos aqui. Olha que plateia linda, olha, tem muita gente como se pode ver. Dá um oi para a gente, porque não tem ajuda. Oi! E aqui, né, nossa maravilhosa sonoplastia com Gabriel, o nosso... Planeta. Exatamente! Caramba, que bom exemplo. E o nosso estagiário que fez esse café, é maravilhoso para mim, obrigado, Caio. De nada. Caio, eu vou fazer o café comigo, porque eu acho que o meu acabou aqui. Então, Caio, como é que você está, Caio? Bem. Ah, o que é que se importa? Bem, hoje também tem o nosso Mario Marlandro, que está de alce. E tocou essa música maravilhosa aqui para a gente, velho. Ele é um lindo. E o nosso... Ai, gostei! E o nosso Ademir Kovacs. Dá um oi, Kovacs. E aí, pessoal, beleza? E o nosso maravilhoso diretor, né, diretor? Também conhecido como nosso gorducho de número um. Nosso pescotapo. Ah, é? Nem falei seu nome, né, Nicolas? Né, Nicolas? Desculpa, Nicolas. Eu não vim a lembrar seu nome, cara. Bem, vamos estar falando um pouco sobre o Open Maker, né? Sobre os projetos que produzimos e o que fazemos aqui. A gente tem um site, sim, a gente tem um site, por incrível que pareça. A gente somos profissionais, como vocês podem ver. Temos um site onde está falando um pouco sobre nossos objetivos e o que andamos produzindo pelo espaço do Open Maker. Ah, tá! E aí, no site você vai poder ver tudo sobre... Onde estamos... O que estamos comendo, o que estamos fazendo. E tudo o que estamos fazendo de maravilhoso nesse espaço. Você também, se você estiver interessado no Open Maker, você pode fazer a inscrição e ver onde é que a gente está localizado para dar uma visitinha aqui para a gente, né? E participar dos projetos que nós produzimos. E falando em projetos, é claro, vamos aqui apresentar alguns projetos de Arduino e programação e tudo mais. O Júlio aqui, vou passar a palavra para o Júlio, que ele vai apresentar aqui mesmo. Aqui no Open Maker, a gente já fez alguns projetos com programação e eletrônica. Por exemplo, aqui a gente tem nessa mesa a garra que a gente... Uma garra de EVA que a gente fez com o Arduino, programando ela para pegar esse pinozinho aqui e carregar ela até aqui. Tem vários modos nela, como o modo automático, que ela faz isso só de você colocar numa posição correta. Ou você pode ir na posição manual, que você vai carregando ele. A gente também tem aqui um carrinho de controle remoto, que você controla pelos celulares aqui, você só pode dar de um aplicativo. E outros, como por exemplo, a nossa garra de seringas, que ela é carregada de forma hidráulica por águas na seringa e quando você pressiona de um lado, ele empurra a água, que mexe ele de uma certa forma. Bem, agora vamos apresentar as equipes do Open Maker e o que cada um produz, né, Marlon? Tá preparado, Marlon, pra você apresentar, Marlon? Preparado? Nunca. Toma aqui um pouquinho de café, Marlon. Não tem nada aqui, Marlon. Bem, vamos começar comigo? Eu estou responsável com uma equipe de jovens, onde gravamos tutoriais e vídeos de entretenimento um pouco duvidosos, mas nada de muito absurdo. A gente só lutou com um tsunami. Nada muito... né? Bem, a gente também tem aulas gratuitas de lógica de programação, que você pode estar acompanhando na nossa playlist. Vídeos de tutoriais do Discord em geral. Você pode visitar o nosso canal lá, todo o conteúdo é gratuito. E agora eu vou passar a palavra aqui pro Marlon, que está com a... Ai, gostei! Bem, Marlon, vou passar a palavra agora pra você, pra gente, equipe de música. Muito bem, eu sou o Marlon, sou um dos representantes da equipe de música. Basicamente, o que a gente faz na equipe de música é gravar algumas músicas, digamos, autorais ou músicas de licença aberta que estão disponíveis ou também músicas que estão com a disponibilidade fechada. Porém, a gente sabe muito bem... Como é que fala? Marlon, são covers, né? Que a gente grava de algumas músicas também, né? Era isso que você ia falar? Não sei. Exato. Lidamos aqui com o antissocial. É a vida, Edu. Uh! Nós gravamos no sábado às 3 horas da tarde e postamos na terça-feira às 5 horas da tarde. Por isso, não perca. Está disponível no canal. Bem, e também, né, Marlon, a gente grava aqui alguns tutoriais educacionais, que são sempre publicados às quintas-feiras. Então, por exemplo, a gente tem projetos de eletrônica, como esse aqui, ó. Esse chapéu programado por Arduino, aqueles outros projetos que o Júlio já mostrou para vocês. A gente também tem gravado alguns vídeos para ensinar a eletricidade eletrônica, coisas sobre programação de games. Isso tudo você pode encontrar nas playlists do Openmaker. É só você dar uma olhada lá depois. E existem outras equipes também aqui no Openmaker, né? Claramente. Então, por exemplo, a equipe de suporte. A gente aqui da equipe de suporte cuida mais do espaço do Openmaker. A gente vem limpando ele, cuida do almoxarifado. A gente cuida também da parte econômica dela, né? Das planilhas. As planilhas financeiras. Planilhas financeiras. A gente também comanda o server do Discord que a gente tem. Vocês podem achar a gente, todos nós, lá no Discord. Se você quiser entrar, vai estar em alguns links aí do vídeo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu fico esperando o diretor, ele utilizar o quadro para falar qual que é a próxima parte. Ele fica falando-se por mímica como se eu fosse um intérprete de áudio lábios, entendeu? Mostra aqui o quadro. Então, aí ele vai mostrar o quadro, ele não consegue ficar parado. E a minha vista cansada não tem permitido que eu consiga acompanhar qual que é a próxima parte. Mas, se você não sair desse vídeo até aqui, então a ideia é que... A gente queria fazer um convite, na verdade, para você. Porque ali, né? O nosso diretor, ele vai passar também a página de doações do Openmaker. Porque ele só fica fazendo brincadeira ali. Também não tem percebido a parte dele. Então, porque a gente tem uma página de doações caso você queira contribuir de alguma maneira com esse canal. Então, no site dispensado dos apriscos, você encontra lá a nossa página de doação e para onde fazer o Pix, né? Que está administrado ali pela equipe de suporte juntamente com a Patrícia, né? A Patrícia é a minha companheira, tá bom? Então, passo a palavra de novo para o nosso querido apresentador Dudu. Bem, estou de volta aqui, né? Todos são maravilhosos. Como eu amo vocês. Bem, e a gente vai fazer uma brincadeira aqui, né? Sugerida por mim. Onde vamos botar esse pessoal aqui para remexer o quadril um pouco, sabe? Mas para sortear quem é que vai fazer essa maravilhosa dancinha que vamos fazer... Eu escolhi aqui um site, ó. Com o nome de cada um. Então, vamos ver o que vai ser o sortudo. Mas sortudo, sortudo para quê? O que vai acontecer? Se for sorteado, você vai ganhar um presente? Não, vocês não vão ganhar um presente, não hoje. Não vai ser um presente? Não, não vai ser um presente. Então, mas o que vai ser? Vai ser um presente para o pessoal que está aí assistindo. Mas primeiro eu preciso saber o que é para depois eu torcer. Ah, o pessoal que... Vamos fazer o seguinte. Rolê tal um negócio e quem sortear eu falo. Não. Ah, entendi. Vai ser um mistério. Vai ser um mistério, vai. Vai, Nicolas. Bota aí para eu rolar. Vamos ver quem é que vai. E o meu escolhido foi... Mano! Marlon, você foi o maravilhoso escolhido. Você vai ganhar o PlayStation 2. Sortir para quem tem, né? Mentira, você não vai ganhar o PlayStation 2, Marlon. Desculpa te iludir, Marlon. E o que vai eu... E o que eu ludo é? Nada. Sabe o que você vai ganhar? Nada, Marlon. Você vai dançar para o pessoal aqui. De fundo. Um sacadinho dança. Olha aí, Marlon. O pessoal está pedindo para você dançar, Marlon. Incentiva a atividade física. Está vendo? A gente incentiva atividades físicas aqui no Open Maker também. Você pode fazer o Yoga que a gente fez no Open Maker aqui da outra vez. Faz uns... Ensina os movimentos de Yoga. Porque aí o Dudu vai fazer o... CTA. Vamos comentar um pouco o que a gente vai fazer no próximo programa. É. Mas é rápido. Não vai dar suadeira, não. Não. Vai ser rápido. Não se preocupe. Você não vai soar muito, não. Ai, caramba. Foi o destino. Foi o destino. Tá vendo? Agora vai ter que fazer. Vai todo mundo. Todo mundo. Marlon. 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 Vai lá, Marlon. Onde que ele vai ficar, então? Onde que ele vai ficar? Pode levantar aí mesmo, Marlon. Está aqui mesmo, na presa posição? É. Vai, Marlon. Ui. Eu vou fazer o quê? Dança. Dança, Marlon. Dança, gatinho. Dança. Entendi. A gente pode... Dança, gatinho. Dança. Vem, bicho. Eu não fiz sorteado por você. Vai, vai, Marlon. Você foi sorteado. Necessitaria de alguém para dançar valsa. Não. Vai. Vai vir? Ele gosta. Bem, espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso programa que foi do Open Maker. A gente, no próximo quadro, vamos estar apresentando... No próximo programa, vamos estar apresentando um pouco sobre eletrônica e eletricidade. Comente aí, quais quadros você tem de sugestão para a gente estar apresentando aqui. E... Se inscreva no canal da Caracuíba TV. E é isso. Fica com essa... Dança. Desses dois. Tchau, pessoal. Valeu. Falou. Falou. Obrigado.